Nesta quinta-feira, em Pernambuco, Lula aproveitou a cerimônia na refinaria Abreu e Lima para voltar a atacar a Operação Lava Jato e o ex-presidente Jair Bolsonaro. No evento de anúncio da retomada de obras na refinaria símbolo da corrupção na Petrobras, o presidente acusou, sem apresentar provas, os juízes da Lava Jato e o governo dos Estados Unidos de atuarem contra a estatal. A história, a história ainda vai ser contada, porque você sabe que muitas vezes a história leva anos, décadas e até séculos para a gente saber a verdade. Mas eu vou dizer uma coisa como presidente da república desse país, tudo o que aconteceu nesse país foi uma mancomunação entre alguns juízes desse país, alguns procuradores desse país, subordinado ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitar o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. Bom, e ao comentar a gestão da Petrobras nos anos de mandato de Jair Bolsonaro, Lula chamou o ex-presidente de psicopata. Quanto que esse país perdeu na sua competitividade internacional até chegar ao ponto de a gente eleger um psicopata para ser presidente desse país da república? Alguém, alguém que vive da mentira, alguém que vive da maldade, alguém que vive de ofender os outros, e é fato, porque para ele todo mundo aqui é ladrão, para ele todo mundo aqui é comunista, para ele todo mundo aqui defende aborto, para ele todo mundo aqui faz dito e faz daquilo, como se ele, se ele e os seus filhos fossem exemplo de família nesse país. Alexandre Garcia hoje conosco, sempre às sextas-feiras aqui em Oeste Sem Filtro, muito boa noite, seja bem-vindo. Alexandre, a gente escolheu essa notícia para abrir o programa porque ela vai muito em linha com a reportagem de capa dessa edição 200 da Revista Oeste, a visita do presidente Lula à refinaria Abreu e Lima, marca a volta dos investimentos da Petrobras nesse espaço que foi o símbolo da política de corrupção, orquestrada aí pelo PT. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Paula, boa noite, Ana, Pioto, Augusto. Olha só, Bolsonaro vive da mentira. Meu Deus, ele dá uma definição, parece que ele está na frente do espelho, e passa recibo. Para ele, todos nós aqui somos ladrões, mentirosos, abortistas, comunistas. Ele não tira Bolsonaro da boca, tanto que cometeu um ato falho. Eu ouvi o discurso inteiro, eu vi o discurso inteiro, ao vivo, naquele momento, na transmissão ao vivo, e vi que ele disse que estava vestido de uma camisa amarela. imediatamente ele corrigiu o seu inconsciente e disse a cor de abóbora. É uma fixação. Evidente, é a sombra de Bolsonaro ou a sombra. E voltando aí à declaração anterior, ele nomeia especificamente o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. É grave, eu achei gravíssimo que um chefe de Estado do Brasil deve ter informações, indícios suficientes para fazer uma afirmação dessas, ou ele seria aquilo que ele disse que Bolsonaro é. Então, ele deve ter, como foi o caso de Alexandre de Moraes, dizer que ia ser enforcado, executado, jogado na beira da estrada. Deve ter informação segura, porque, ou não diria isso, um é juiz do Supremo, o outro é chefe de Estado, e dizer uma coisa dessa. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos é que o juiz e o promotor estavam subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Foi o que ele disse. Isso é gravíssimo. Certamente, o Departamento de Estado já está com essa informação. Aliás, o Departamento de Estado e o Pentágono já foram objeto de agravo por parte do presidente da República por causa daqueles dois navios da marinha iraniana, que são considerados pelos Estados Unidos como forças terroristas e tiveram, ao contrário do que queriam os americanos, do que expressou o Departamento de Estado, ganharam um abrigo, ganharam um porto no Rio de Janeiro. O Irã que agora ataca o Paquistão, a Síria, o Iraque, que abastece o Hamas, os Hutis, e é o maior inimigo de Israel. Mas, enfim, eu acho que está desagradando bastante os americanos. Agora é Departamento de Justiça, antes Departamento de Estado e Pentágono. Enquanto a referência a Bolsonaro, ele está mostrando que está com ideia fixa igual àquela senhora líder sindical lá de Florianópolis que está com o Michele Bolsonaro na cabeça e não consegue se livrar por causa do peso que tem a Michele Bolsonaro. É isso. Passou a recípro. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Além da fixação de Lula pelo ex-presidente Bolsonaro, que tanto falamos aqui, né, Ana? Eu quero destacar um outro ponto aí do discurso de Lula, porque ele chegou a dar uma ordem para o presidente da Petrobras, João Paul Prats. Lula disse o seguinte para o João Paul Prats. Descubra todos os funcionários que foram demitidos no processo da Lava Jato para recontratá-los na refinaria. Fecha aspas aí, palavras de Lula. Estamos de volta à cena do crime, Ana. Boa noite. Frase de Geraldo Alckmin. Boa noite, Paula Piotto. Boa noite, mestres. Só a Oeste tem dois mestres nas sextas-feiras, né? Alexandre Augusto Nunes e muito boa noite. A nossa audiência maravilhosa. Paula, eu vou pegar do ponto que o Alexandre deixou, porque nas minhas anotações aqui eu também assisti, tomei um antiácido antes e fui assistir o discurso todo do Lula. E esse ponto que o Alexandre traz é gravíssimo, é gravíssimo. Nós estamos falando de um presidente, ou seja, um funcionário público do Brasil, que agora tem a obrigação de apresentar provas de que o nosso judiciário estava sob o comando do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América. Essa é uma acusação gravíssima. Se ele não apresentar provas, fica o questionamento. Ele vai entrar no inquérito das fake news? Essa mentira vai ser dita, repetida e propagada sem absolutamente nenhuma consequência, porque não é uma mentira de rede social? Isso pode causar um incidente diplomático, como o Alexandre disse, gravíssimo. Não custa lembrarmos, Paula, que a Petrobras assinou um acordo bilionário com a Justiça americana, para que a Justiça americana encerrasse os casos, as investigações sobre corrupção na empresa. Foi o maior acordo de reparação aos acionistas da história dos Estados Unidos. Investidores que mantinham ações da Petrobras aqui nos Estados Unidos receberam mais de 3,5 bilhões de dólares em indenizações. Eu mandei para a nossa produção uns prints desse acordo. Esse acordo é muito famoso aqui nos Estados Unidos também. E aí fica o questionamento, se as autoridades brasileiras, o Supremo Tribunal Federal, se eles vão questionar essa acusação gravíssima, porque basicamente Lula está dizendo que juízes e procuradores brasileiros estavam a serviço do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Lembrando, Paula, para finalizar, Departamento de Justiça do Barack Obama, aquele presidente querido de todos os esquerdistas no mundo, dos globalistas, aquele que chamou Lula de o cara no G20 de 2019, depois disse que não, depois no livro dele disse que não era bem assim, que Lula tinha jeitão de mafioso. Então, eu acho que o presidente Lula precisa dar explicações mais aprofundadas e mais detalhes dessa acusação, não apenas absurda, mas gravíssima. Alberto Pioto, muito boa noite. Seja bem-vindo. Lula, então, visitou a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. E vale só trazer aqui, lembrar, né, o resgate histórico aqui da Operação Lava Jato, um ex-funcionário, um ex-executivo da Odebrecht, uma delação premiada, teria dito que as obras na refinaria teriam rendido mais de 90 milhões de reais em propinas a executivos ligados aí a Petrobras, de partidos como o PP, PT e também a PSB. Boa noite. Boa noite, Paula. Augusto, Alexandre, Ana Paula, a todos vocês que nos acompanham, a Petrobras teve caso de um simples gerente com 30 milhões de propina. É prêmio de Mega Sena, 30 milhões. Enfim, os fatos são todos aí. Estão todos aí. Todo mundo os conhece. A justiça brasileira também. Aliás, a justiça brasileira se manifestou. A decisão que veio depois da anulação, ou melhor, de fazer o processo voltar à estaca zero do Fachin, que depois foi referendada pela maioria do Supremo, pelo CEP de Curitiba, não muda em nada. Esse acordo que a Ana citou aí, de 3.6 bi, é uma assunção de culpa da Petrobras. E se ela não faz isso, a justiça americana ia julgar o caso, a Petrobras ia perder, porque era evidente. Houve intromissão estatal de decisão do governo em cima da Petrobras, o que afronta toda a lógica da Petrobras, que é uma empresa com capital aberto, tanto aqui no Brasil, como também com papéis negociados em Nova Iorque, e sem contar a propina, porque isso diminuiu o lucro, obviamente, do acionista. Aí, o que ia acontecer? Navios da Petrobras iam ser simplesmente parados em portos pelo mundo, porque a justiça americana ia determinar. Então, quer dizer, foi uma assunção de culpa, isso está muito claro. Aí vem o presidente da República, e como já disseram aqui, Alexandre e Ana, com muita propriedade, e faz uma acusação ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos sem absolutamente apresentar qualquer evidência. Isso é, sim, um problema diplomático de monta, que talvez, por alguma benevolência que eu acho que não haverá dos Estados Unidos, eles vão ignorar. Mas a verdade, e eu vou me remontar, vou remontar aqui a 2002, 2003, quando o Lula assumiu a presidência da República, e o Lula, essa é a segunda coisa que o Lula suponho sabe fazer bem, pegar o microfone e sair falando em palanque. A outra, eu suponho a profissão que ele aprendeu no Senai, que eu nunca sei se é torneiro mecânico ou ajustador mecânico, mas, enfim, são as únicas duas coisas que o Lula sabe fazer. Só que eu não posso dizer o que ele foi como funcionário metalúrgico. Agora, quando ele fala num caminhão de sindicato, falava, e como fala agora num palanque como presidente da República, o candidato, são uma série de coisas que não têm comprovação, ofensas, mau uso da história. Foi ele que, por exemplo, começou a usar nazismo em relação ao candidato de campanha, ao opositor de campanha, ainda na eleição, se não me engano, em que Aécio Neves era o concorrente de Dilma Rousseff que estava na reeleição. Foi ele quem usou essa expressão. Ou seja, desconhecimento de história, acusação sem prova. Isso não pode ficar assim. Esse tipo de coisa não pode continuar. Porque isso ofende os brasileiros. Isso faz mal ao Brasil. A boa parte da esquerda acusava o Brasil de ser, abre aspas, um párea internacional na gestão de Bolsonaro, porque o presidente tinha escolhas em relação à questão da vacinação. Mesmo assim, o Brasil foi um dos países que mais vacinaram, inclusive com vacinas extremamente caras e tudo mais. Mas esse é outro assunto. E isso aí é o quê? Você acusar o Departamento de Estado de um país como os Estados Unidos, Departamento de Justiça, perdão, e não apresentar nenhuma evidência. Porque ele tem uma acusação séria em relação a outro país e uma acusação extremamente séria em relação à justiça do seu próprio país. Nós estamos falando aqui de desinstitucionalizar a justiça que ficaria sob mando de um órgão estrangeiro. Ou seja, tem uma questão gigantesca aí, inclusive de soberania nacional. Isso só não pode ficar em brancas nuvens. Não. Isso precisa de apuração. E o presidente precisa se explicar. Não vai fazer nos seus círculos próximos. Porque ali ninguém vai pedir a ele para fazer absolutamente nada. Porque ali há um temor de confrontar o Lula gigantesco, esse temor. Agora, os americanos também vão deixar isso passar? Porque o mundo já não considera o que o Lula fala. Depois da história da Ucrânia, depois da história de Israel, do Hamas. Bom, ninguém mais leva a sério o que o Lula diz. Agora, esse é o tipo de coisa que realmente ofende. Eu suponho que a justiça brasileira não vai dizer nada. Mas eu não sei se o Departamento de Justiça dos Estados Unidos vai deixar isso tão quieto assim. Porque a acusação é grave. Antes de incluir o Augusto na roda, vou só passar aqui para a Ana novamente para a gente mostrar, exibir os termos de acordo firmados entre a Petrobras e o Departamento de Justiça americano. Pois é, Paula. Eu mandei para a produção exatamente porque esse acordo você encontra facilmente na internet. Todos os termos estão ali. Quem assinou o acordo, quando o acordo foi assinado, as testemunhas. Então, o que fica muito claro é que esse modus operandi, esse MO, esse modus operandi do Lula é um modo de regimes totalitários. que querem reescrever ou apagar o passado, fingir que nada aconteceu e repetir uma coisa, como nós sabemos que Goebbels fazia, repetir uma inverdade tantas vezes até que essa inverdade, essa mentira, ela se torne verdade diante da opinião pública. Mas o que o Lula vai fazer diante de um discurso desse fantasioso e diante desses documentos? Ele vai simplesmente apagar toda essa documentação aqui nos Estados Unidos? Apagar que a Petrobras teve que devolver aos acionistas americanos mais de 3,5 bilhões de dólares? Não tem como. Não tem como. É por isso que eles precisam dar censura no Brasil, Paula. Porque esse tipo de passado, aqui, ele não vai morrer. Agora sim, Augusto Nunes, boa noite. Boa noite, Paulo, nossa chefe, meu amigo Pioto, grande Alexandre Garcia, minha parceira Ana, boa noite a você que nos acompanha. O Lula disse que deveriam ser reabilitados e todos os punidos pelo Petrolão, que é o maior escândalo, o maior caso de corrupção de todos os tempos, comprovadamente. E que foi desbaratada, e a quadrilha, foi protagonizada por uma quadrilha desbaratada pela maior e mais eficiente operação anticorrupção da história que foi a Lava Jato. Isso aí não adianta, é fato, ninguém apaga. Agora vamos lá, tem que ser reabilitado, por que ele não nomeou a Graça Foster para a presidência da Petrobras, ou a Dilma, que era conselheira. Por que ele não determina a recontratação do Pedro Barusco, não sei por onde anda, ou se é vivo, é vivo com aspas, aí ele sempre foi. Devolveu 200 milhões de dólares, não sei, não me lembro, mas uma quantia imensa, e não foi submetida a pau de arara, não foi torturada, ele já chegou oferecendo esse acordo. Devolveram dinheiro, o Lula diz que todo mundo, ah, eles acham, o Bolsonaro, os bolsonaristas acham que todo mundo aqui é ladrão, todo mundo é mentiroso, eu não sei quem estava lá, eu não posso generalizar, mas eu afirmo, o Lula é ladrão, o Lula é corrupto, foi julgado e condenado em três instâncias, por um número bem grande de juízes, não foi só o Sérgio Moro, não, e mesmo em primeira instância não foi o Sérgio Moro que o condenou pela segunda vez, então esses também fizeram acordo com o Departamento de Justiça americano, isso aí prova que o Lula é também mentiroso e cínico. Ele fez, ele não está voltando ao local do crime, isso ele já fez quando ele subiu a rampa de novo do Palácio do Planalto. Ele está fazendo uma excursão pelos vários locais dos muitíssimos crimes praticados pela quadrilha que ele chefia e vários integrantes dessa quadrilha acompanham a viagem. Agora, um ladrão condenado que cumpriu 500 dias de cadeia até ser resgatado por amigos do Supremo acusa os outros. O Bolsonaro, ele acha que é psicopata, o Lula é ladrão, ele acha que isso é menos, um presidente da república que rouba, que é o único presidente ex-presidiário e deveria continuar como presidiário, chefe de ala de cadeia, acusa os outros, ofende os brasileiros, os que não votaram nele e tenta simular a expressão do cara que se considera a alma viva mais pura do Brasil. Que se mentira provocasse a ira divina, ele seria vítima de um daqueles raios bíblicos que destruiria esse palanque. Porque eu disse que nem todos, eu não posso afirmar que todos são delinquentes, a maioria é. A maioria é. É só pegar e ampliar a foto e ver quem estava lá. Porque é impossível andar com esse pessoal mais que dois minutos sem testemunhar ou virar comparsa de algum crime. Eles têm um projeto criminoso de poder e o Lula afronta os brasileiros voltando ao local do crime, de um dos crimes mais vergonhosos que ele consumou. A refinaria que deveria custar dois milhões passou a custar vinte e dois sem funcionar. Levou calote do amigo Hugo Chávez. Está ali. Você tem um dos símbolos do petrolão que é o maior escândalo, repito, praticado por um presidente. Outros países continuam julgando os ladrões que fizeram lá o que fizeram aqui os companheiros do Lula e ele agora acusa os outros Bolsonaro, pastores evangélicos e simula uma conspiração que só existe na cabeça baldia de um semi-analfabeto. do globo. Doce o ou